Fala aí minha galera, meus inscritos desse canal e todos vocês, e você que não é inscrito, se inscreva nesse canal aí, tá? Esse vídeo show de bola dessa mercadoria que chegou hoje aqui na loja, eu vou falar pra vocês os produtos que chegaram aqui e também algumas dicas Então vamos direto ao vídeo, vamos ver o que chegou aqui, ó, é resistência original da marca Lorenzetti, tá? Original, esse aqui é a resistência daquele chuveiro Advanced, Advanced, Top Jet também Tem até descritos aqui os chuveiros, ele é compatível, tá? Aí eu vendo essa resistência, tanto ela original da Lorenzetti, quanto uma marca similar que fabrica essa mesma resistência, tá? Que é bem mais em conta, por exemplo, uma resistência dessa aqui na minha cidade, tá em média de R$ 49,00, galera R$ 50,00 uma dessa aqui, ó, e uma similar tá em média de R$ 30,00, né? Então, bem mais em conta Também chegou aí essa resistência também pra chuveiro aí, só que essa aqui é do chuveiro Max Ducha, né? Max Ducha, Lorenzetti, aí tem as duchas aqui compatíveis, ó Relax Luxo, Relax 3 Tempo e Max Ducha Ultra e aí vai Tá vendo? Show, né? E aí chegou também esses plug macho da marca Illume, tá? Ele é o que tem o aterramento, né? 2P mais T, dois polos mais aterramento, tá vendo? Fase neutro e aterramento E esse aqui é um modelo muito bom, que eu sempre tô pedindo aí da Illume Esse aqui é o de 10 amperes 10 amperes aí, ó, pacotinho com 10 Também chegou esses capes aí, ó, ou tampão de 40 milímetros Da Shiva Normalmente esses tampões É, eu peço alguns aí da marca Shiva Porque tem um preço, preço bom, tá? Minha peça é muito boa da marca Shiva Já comprei várias vezes Tem um encaixe bom, tem um bom acabamento Eu gostei aí, ó É pouco conhecida essa marca aqui na minha região Mas fala aí, você conhece essa marca aí, galera? Coloca aí nos comentários aí, ó A gente vê que ela tem um selo aqui do ISO 9001 Então, parece ser um bom marca E aí vamos também de espaçador Pra porcelanato aí, ó Aquele que usa a cunha De um milímetro Também chegou a cunha Para ajustar esse espaçador, né? Cunhazinho, ó A cunha E aí, vamos ver Eu acho que dentro da caixa aqui é só isso mesmo Ah, as cantoneiras em Hélio Estão também chamadas de cantoneira aérea Bem utilizada Bem vendida aqui na loja Principalmente por montadores de imóveis Marceneiros, tá? Esse aqui já vem esse pacotinho com a capinha dela, né? Uma capinha que dá o acabamento Fica show, tá? Vamos ver o que mais Essas serrinhas também da Ivin Serrinha de Bimetal, né? Que é a serrinha que corta ferro também Da Ivin Preço médio de uma serrinha dessa aqui na minha cidade 9,50 a unidade dela Tá? Preço final para cliente Também chegou o parafuso aí Esse aqui é o 4,5 por 50 4,5 por 50 Caixinha com 200 parafusos Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês O tamanho desse rapazinho aqui Então 4,5 Sai muito, galera Esse parafuso aqui sai bastante Não pode deixar de ter Esse parafuso na loja 4,5 por 50 Muito top esse parafusinho Eu mesmo uso muito Para fixar várias coisas na parede Ele é muito bom Né? Com esse mais leve e tal É bacana É um caixinho de parafuso aí Também chegou o percevejo Vendo quando o pessoal compra Quem trabalha com estofado Ali de sofá Usa muito esse percevejozinho Tá vendo essa pecinha? Parecia uma taxinha, né? Aí vende essa caixinha com 100 unidades Tá? Então De vez em quando o pessoal vai me procurar também Não é uma peça que vende muito assim, né? Mas de vez em quando O pessoal procura aí Treina da marca Lufkin De 8 metros Ó 8 metros aí Uma treina bem robusta Aí se a pessoa não quiser Da Lufkin Que é um pouquinho mais cara Pode estar comprando Essa que é um pouco mais barata Da marca Thompson Essa aqui já são 7 metros e meio Tá? Mais em conta do que A Lufkin Então Treininha aí Ó Tá? Aí vem também da marca Tom Para vocês Esse bocal com rabicho Ó Bocauzinho Para lâmpada Com rabicho Preço muito bom também Nessa distribuidora, galera Já já eu falo O nome dessas distribuidoras Dessa distribuidora Que comprei Para vocês É uma distribuidora Que toda semana eu compro Inclusive Já tem outra compra Para chegar Normalmente é assim Chega Quando Chega uma Compra E já tem outra Para chegar Já foi feito Outro pedido E bocal com rabicho Também Essa colinha Vende demais Galera Aqui na loja Vende muito mesmo Colinha instantânea Alma Super Tá? Existem várias marcas Que Fabricam Essa cola instantânea Uma das mais conhecidas É a Tecbond Muito boa também E essa aqui Vende muito O pessoal gosta demais Não pode faltar Se na sua loja Não tem Pode colocar Preço médio Que na minha cidade Uma colinha dessa Dá uma super Marcar uma super R$7,00 R$7,50 Essa média Se for Tecbond É mais caro Também chegou Da Peu 40 Tá? Da Tecbond 387 gramas Peu 40 Aí na loja Tem que ter silicone Vedacalha E Peu 40 E Peu 40 É mais forte Do que o silicone Vedacalha Tá? Ele tem um componente Que Deixa ele Mais duradouro Também chegou O lixas Para velcro Lixa De velcro Base velcro Essa aqui É grão 80 Tá? Vem em pacotinho Com 10 E também Essa grão 100 Aqui ó Pacotinho Também com 10 Broca Da marca Evin Que é uma das melhores Marcas Uma das né Melhores marcas É Daqui do Brasil De brocas Tá? E o pessoal Procura muito Tem gente que só compra Se for broca Da Evin Então Broca 5, 6 e 7 Aí Obrigatoriamente Tem que ter da Evin Tá? O pessoal procura muito Principalmente 5, 6 Evin Para furar Concredos Esse aqui ó Então não pode deixar De ter Vem de unidade Também Também chegou Em fit isolante 10 metros Da marca Thompson Preço muito bom Nessa recebidora Uma fit isolante 10 que tem Médio de 4 reais Aqui na minha cidade Tá? Também chegou Em redução Deixa eu abrir Tem de redução Tem de redução 50 milímetros Para 25 milímetros Também vende bastante Principalmente Quando desce ali Com aquele canto De 50 Da caixa d'água E quer reduzir Para o banheiro Aí Para 25 Pra dar aquela Pressão filé Então é uma peça Bem utilizada E daquela marca Que a gente gosta Que é Krona Uma das melhores Marcas Do nosso país Krona Tubos e conexões Tá? Aí também chegou Da Krona Luva de 20 milímetros Tá? Pacotinho De 50 Tem de deixar Estocadas Essas luvinhas Joelhos de 20 Porque são peças Que saem bastante Aqui na minha cidade Tá? Então a luva aí E para a gente finalizar O vídeo galera Também chegou Lona Esse rolo de lona Aqui Da Lonax De 20 quilos Tá? Que vale Tem 50 micra Esse de 20 quilos Aqui Que é essa mesma lona Aqui ó Chegou mais ali Essa lona aqui Que ela tem 4 metros De largura E 110 metros De comprimento E o cliente pode vir Aqui na loja E comprar no metro Se ele quiser um metro Dez metros Ele escolhe A gente vende aqui De um em um metro Tá? Então galera Vou pedir para que você Se inscreva nesse canal Clique no botão de inscrever Se você não é inscrito Já deixa seu like Nesse vídeo Deixe nos comentários Se você tiver alguma curiosidade Ou alguma dúvida Ou se quiser complementar Também com alguma informação Tá bom? Então mais um vídeo para vocês Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau tchau